E aí, gurizada, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de espanhol. Hoje, desculpa se tem barulho da chuva, hoje eu estou aqui para dar duas dicas, assim, rapidinho, de duas coisas que vocês podem ter problemas com turismo se vocês forem para um país que fale espanhol, certo? A primeira coisa é sobre a maleta, porque mala é não bagagem, tá? Mas mala em espanhol se diz maleta. Mas na Argentina e no Uruguai, eles geralmente falam valija, certo? Valija. Então, muito cuidado com essas duas, porque não é que eles não vão entender isso, se tu fala maleta, lá eles vão entender, mas eles usam valija e pode ser que eles falem no aeroporto ou sei lá e tu não entenda, porque tu vai estar esperando que eles vão dizer maleta, ok? Outra coisa é no sentido de tomar, tipo, de tomar um táxi, alguma coisa do tipo. Isso muda bastante, tem várias formas de falar e muda bastante de um país para o outro e muito cuidado que vocês não podem fazer uma gafe, que eu já vou falar para vocês. Na Argentina e no Uruguai, para dizer pegar, vocês vão dizer agarrar, ok? E não é agarrar, não, agarrar, ok? De agarrar um táxi, por exemplo. Na Espanha, vocês vão dizer correr, ok? E outros países, geralmente, eles vão dizer tomar. Se vocês forem em qualquer lugar e disserem tomar ou coisa assim, vai dar para entender. Agora, muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Se vocês usarem o termo correr na Argentina e no Uruguai, eles vão entender que tu quer, ó, creio na pessoa, porque correr lá significa o sexo, um negócio sexual, entendeu? E principalmente na Espanha, se vocês usarem tomar, vai significar mais para, ó, uma cachaça, uma coisa muito louca, entendeu? Então, muito cuidado para não confundir. Lembrando, vocês vão dizer agarrar na Argentina e no Uruguai, correr na Espanha e tomar em outros países. Muito cuidado, que correr na Argentina e no Uruguai significa creu, 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 e tomar pode significar aqui em vários países, como na Espanha, beber, certo? Gente, e mais um detalhezinho que eu lembrei agora. Se vocês usarem o termo pegar, vou pegar um táxi, vocês vão aqui, ó, no táxi, porque pegar é bater. Olha que confusão toda, é por isso que eu digo que Espanhol pode parecer fácil, porque é parecido com Português, mas tem muitos, muitos falsos cognatos ou palavras que mudam o significado de um país para o outro. Então, muito cuidado. Eu espero que a dica tenha sido útil. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal, por serm ligados quando eu passar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!